Agora sim, estamos no ar. Fofocalizando e começando na sua tarde de quinta-feira. Na sua cidade tá chovendo, não está. A Quinhada Satuba tá caindo o maior pé d'água. Boa tarde, gente. A Quinhada Satuba tá chovendo, sabe o quê? O quê? Chuva vermelha. Chuva vermelha. Escreta pra eles quando eu... Chuva vermelha, chuva forte. Maju, fala aqui pra gente o que seria a chuva vermelha. A Maju tava agora há pouco no Pelado. Chuva vermelha é chuva com granizo e muita força. É a chuva que tá caindo. Eu tô com medo, gente. Confesso pra vocês. Daqui do estúdio dá pra ouvir. Se fizer assim com os bojos, cai gelo dentro. Cai gelo dentro. Igual levar... Como é que chama aquelas coisas que põe na... Como é que chama aquela fruta que cresce grudadinha no pau? Pretinha. Jabuticaba. O povo pega o jabuticaba, põe assim, ó. E vai colocando. E vai colocando. E fica assim, ó. Pesadão. Mas o assunto hoje não é jabuticaba. Não é. Qual que é o assunto de hoje, Flávio? Olha, ontem todo mundo sabe que foi o dia do Saci Pererê. Mas nós não vamos falar sobre isso. Porque a gente vai privilegiar a cultura americana. A gente vai falar sobre Halloween. Alguns artistas ontem entraram no clima do Halloween. E sabe o que eles fizeram? Não. Tiraram o diabo do armário. Eu não sabia que o diabo também estava no armário. Nem eu, gente. Vocês vão ficar surpresos quando o Flávio mostrar quem é o diabo. Eu vou mostrar o diabo pra vocês. Já tem nome. Já tem sexo. Hoje nós vamos fazer uma sessão do descarrego aqui. E sabe o que tem mais, gente? O quê? Por falar em Halloween, a Rita Cadillac postou uma foto dela quando ela era mais jovenzinha. Ah, ó. Agora eu quero perguntar uma coisa. Você, Flávio, sabe quem era o fotógrafo? Você sabe quem era o fotógrafo? Eu não. Quando a Rita Cadillac era jovem? A Dalva. Não. Dom Pedro I. Dom Pedro I tirou a primeira foto. Gente, era polaroide na época. Lembra do polaroide? Eu lembro. Que era maravilhoso. Aliás, você parece muito a Rita Cadillac. Só que eu tenho que avisar o pessoal que está assistindo a gente. Hoje nós vamos ter fotos fortes no programa. Hoje tem que tomar cuidado, tá? Embora elas não tenham nenhum problema em relação a serem pornográficas, elas flertam com a pornografia. Miseridez. Gente, o galã. Tem um galã da Globo. Ele é todo machão. Ele fez até um filme chamado Tropa de Elite. Ele é todo assim. Todo macho. E ele usa, ele confessou que ele não usa cueca, ele usa calcinha. Oi? Calcinha. Ele usa calcinha. Nós vamos mostrar quem é ele, nós vamos mostrar a calcinha dele, nós vamos falar por que que ele está usando calcinha. Gente. Tudo tem uma razão, gente. Não é pra sair julgando as pessoas. Exatamente. Tem faixa etária o programa hoje, viu? Tirem as crianças da sala. Você sabe por quê? Por quê, querida? A Graciane Barbosa, ela postou uma foto trepada no polidense. Está tudo bem? Polidense passa bem. Ele mandou uma nota aqui pra nós e em nota ele informou que passa bem. Mas se ela soltar um pé do polidense, ela devasta o polidense. Devasta o polidense. Porque ela come 30 ovos por dia. Terceira Guerra Mundial. Pelo amor de Deus. Fogo no parquinho. Quem colocou fogo no parquinho? Os coleguinhas do filho do Neymar não acreditam que ele é filho do Neymar. Você acredita? O pequeno Davi Luca. É. Diz que o Davi Luca, ele brigou com os coleguinhas da escola dele porque os coleguinhas não acreditam que ele é filho do Neymar. Mas diz que a briga foi tão forte que eles já estão tudo cotados pra ir pra fazenda. Mas como duvidar? Eu acho que eles estão parecidos. Olha, gente. O filho do Neymar não parece o Neymar. Eu acho... Ele deve parecer a mãe, né? O que que é? É a Milene Domingos a mãe, não é? Não. A Milene Domingos é mãe do filho do... Ronaldo Fenômeno. Ah, do Fenômeno. Não é do Neymar? Aliás, ela postou uma foto com ele essa semana e eu pensei que ela fosse irmã dele. É verdade. Maravilhosa. Milene Domingos. Eu só não gosto da voz dela, mas tudo bem. Ó, tem foto misteriosa hoje pra você. Ah, é você que escolheu, né, Caligana? Se você errar, se você acertar, eu mudo meu nome. Pra quê? Pra Dalva Zucon. Põe aí a primeira foto. Dalva, você tá assistindo? De quem é essa casa? Do João de... Não, não sei. Deixa só essa. Uma casa na árvore? Tem uma pessoa muito famosa neste país que tem uma casa na árvore. E não é só uma casa na árvore. É considerada a casa na árvore mais luxuosa do Brasil. Ai, que linda. De um proprietário particular, não é? Então... É da Sônia Bride? Não, querida. É de uma pessoa famosa. Quem veio com trapaça é você, tá bom? Quando o Sérgio Moura assumir o Ministério da Justiça, eu vou te processar. É do Cabo da Ciolo. Cabo da Ciolo. Olha... Pode ser, né? Muito bem. Muito bem. O meu palpite é esse? Cabo da Ciolo. Cabo da Ciolo. Você quer ouvir alguma dica ou não? Quero. Glória a Deus. Agora a gente pode falar o nome de todo mundo, né? Já acabou o mês. Graças. Já passou o período. Pelo amor de Deus. A gente não aguentava mais. Não aguentava mais. A gente queria falar hashtag, não parar de discutir. Hashtag, não fazer as pazes com a família. Era só a marmita que ia. Era umas coisas assim, gente. Mas vamos falar do que a gente precisa falar mesmo. Não vai passar o tempo e não vai dar certo. Você falou Cabo da Ciolo, né? Cabo da Ciolo. Quem tá comigo aqui? Quem tá comigo? Mas eu vou dar uma dica pra quem tá em casa. O dono dessa casa na árvore aí trabalha na televisão há mais de 30 anos. É uma pessoa que não é nova na televisão. É uma pessoa... Opa, pode ser o Gugu. Olha aí. O Gugu é onde? A mais de 30 anos. O Gugu tá mais de 30 anos. Só no SPT ele ficou mais de 30. Ele tá na Record mais 10. O Gugu... Gente, o Gugu, na verdade, o Gugu é o Walter Mercado. Eu também... Eu tô... Por enquanto tô no Gugu. Gugu, muito bem. Eu acho que tá mais perto do que o Cabo da Ciolo. Né? Ó, gente. Halloween foi ontem. Anedina Sindor. Fala oi pra mim. Oi, Anedina. Já estamos falando. Beijo. Beijo, Anedina. De quem é a casa? Beijo, Anedina. Carmem, Flávio, você é muito querido. Tenho um carinho muito grande por você. Carmem, um beijo pra você. Carmem, você é uma pessoa maravilhosa. Você sabe disso. Te falei pessoalmente, já contei com a Carmem. Ele é carlhanos, mas ele é muito legal. Carmem, fica assistindo a gente aí que nós vamos falar de algumas sofocas. Primeiro, começando a respeito do Halloween, que foi ontem. Dia do Saci? Dia das bruxas? Dia do quê? Seu dia da Rita Cadillac. Não, seu. Ó. Ah, gente, tá a Rita Cadillac que tá participando aqui. Já, já. Não, já, já nós vamos falar da Rita Cadillac. Mas ela tá participando aqui que eu vou mostrar pra eles. Isso. Meu Deus. Ó, alguns artistas famosos ontem fizeram questão de postar fotos de como passaram o dia das bruxas. A primeira foto está aí. É o Faustão e a mulher dele que nós inclusive falamos semana passada. Falamos da semana passada que poderiam estar tendo uma crise no casamento porque ele tava sem aliança no programa. No programa. Mas pelo jeito é mentira, porque são juntos mesmo. Ele já deu um jeito de desmentir e postou foto pra mulher. Agora ela, entendi, tá de bruxa. Ele tá do quê? De pneu. Sei. Parece que ele tá de lona. Não sei. Não sei. É porque o Faustão, ele foi de preto. Ele foi de gótico. Gótico. Faustão gótico. Você já viram o Faustão gótico? É esse daí que vocês estão vendo. E a mulher dele de bruxa, linda, Luciana. Tá de pizza queimada. Pizza queimada. Isso, perfeito. Muito bem. Queima a borda. Sabia? A primeira parte que queima na pizza é a borda. Ah, é? É, pode queimar pra você ver. Tem mais gente que se fantasiou. Olha, essa daí. Não. Ai, gente. Por favor. Ah, dá licença, né? Dá licença. Essa é, pra quem não sabe, essa é a Geise Arruda. Ah, famosa do vestidinho cor-de-rosa. Isso. Ela inovou na cor agora. E sabe o que ela escreveu? Será que a minha diaba, essa que soltou a diaba, essa que, será que a minha diaba assusta alguém nesse Halloween? Eis a questão. Ela tá magra, né? Tá bonita. Eu não sei. Eu só não sei o que ela faz. Eu também não. Ela é a Geise Arruda. É a Geise Arruda. Ela é o quê? Eu não sei. Gente, qual a profissão de Geise Arruda? Olha, se alguém me falar qual é a profissão da Geise Arruda, a gente pensa num prêmio aqui, se todo mundo aprovar. Qual a profissão da Geise Arruda? Eu preciso saber. Geise Arruda. Geise Arruda. O que ela faz? Ela se veste. Ela se veste e vai pra faculdade. Aí, o que que aconteceu? Ela botou a roupa de diabinha, soltou a diaba do armário durante o Halloween. Só que tem mais. E tá perguntando na web se a diaba dela assusta. Claro que não. Acho que ela tem que fazer um charme. Eu também. Fora da mídia, né? E olha que não conseguiu fazer charme nenhum. Cadê a próxima foto de Halloween? Ah, essa aí foi mais discreta. Sabina Sato. Nossa amiga de Penápolis. Nossa amiga de Penápolis, Sabina Sato, com a barrigona dela. Tá praticamente já na mesa de cirurgia. Na mesa de cirurgia. Deve ser a semana que vem. É, já vai ser agora. Nos próximos dias do nascimento. É Zoe que chama. Zoe. Zoe é o Zoe. Uma coisa assim. Zoe de zoar. Eu zuto, o Zoe e o Zoe. E ela colocou essa... Que ele zoe. Hã? Que ele zoe. Zoe. Tem uma abóbora lá na perda da barriga dela. Vocês estão vendo? É uma abóbora muito bem cortada. Dá pra ver claramente o que é. E ela disse assim que ela tentou procurar uma abóbora do tamanho da barriga dela, mas ela não conseguiu. Gente, ela tá muito linda. Ela tá maior que a abóbora. Ou seja, vai nascer uma criança com dente que já vai dar na cara dela. Todo mundo sabe que daqui uns 15 anos, com a evolução da espécie, todos os bebês já vão nascer com dentes e dando na cara da mãe. E protestando, porque a geração de hoje não pode falar nada. Já vai nascer com o perfil no Facebook. É, não pode falar nada. Porque eles estão com mimimi. Glória a Deus. Glória a Deus. Cabo da Senhora, presente seu irmão pra mim. A gente queria muito que o Cabo da Senhora assistisse a gente. Cabo da Senhora, se você estiver assistindo, manda mensagem. Manda o Glória a Deus pra nós. Patrícia Cristina, olá, boa tarde. Birigui, Patrícia. Tá chovendo aí, Birigui? Pra todo mundo de Birigui. Quando costuma chover, faz um estrago. A gente vai dar a previsão do tempo em tempo real daqui a pouco. Regina Carvalho, olá pra você, Regina Carvalho. Jean Carlos Santana, boa tarde. Um abraço. Um abraço pra você também, Jean. O pessoal tá assistindo. A Lu. Lu, chegou atrasada. A gente também começou mais tarde. Tomou chuva, Lu. Olha lá, tava rolando chuva de granizo. Minha previsão do tempo acertou. Eu tava falando... Olha a tia Rosa, ó. Rosa! Oi, tia. Beijo. Beijão. Nossa, tô gostando hoje, hein? Ela falou assim que você é linda. Nossa, muito obrigado. Rosa, ó. Vamos aproveitar que tá todo mundo aí assistindo a gente. De quem é a casa? O Douglas, põe a casa aí. De quem que é essa casa na árvore? Tem uma pessoa famosíssima. Ai, gente. Não tem uma pessoa do mundo que não saiba quem é essa pessoa. Eu não sei. Eu não faço ideia de quem seja o dono dessa casa. O dono dessa casa trabalha na televisão há mais de 30 anos. Aqui? O Dodô? O Dodô derrubaria essa casa. E o dono dessa casa conhece o mundo inteiro. Gente, é o Zeca Camargo, então. O Zeca Camargo tem milhões de passaportes. Zilhões. Ele tem. O Zeca Camargo já viajou muito, é verdade. Eu deixo o Zeca Camargo. Não é mais o Gugu, retira tudo que eu digo. Não é o Gugu? Não. Nem o Cabo da Ciolo? Nem o Cabo da Ciolo. Então tá bom. Você acha que é o... O Zeca Camargo. Tem imagens internas da casa? Nós tiramos fotos. Eu subi lá e tirei fotos. Você foi hoje, né? Olha essa casa por dentro. Olha, é rústica, né? Olha só. Rústica e tem um certo conforto, né? Você tá vendo que o quarto ali, a sala é conjugada, é conjugada com o quarto. Tem um mezaninho. Tem mezaninho, mas não é da Aine essa casa. Tem a rede, tem cozinha. Ou seja, é uma casa completa em cima de uma árvore que, como vocês podem ver, fica muito perto do rio Paraná. Tem um rio ali pertinho. Divisa com a parecida do tabuado. Eu estou dando dicas. Tem mais uma foto. Cuidado, cuidado. Pode, Douglas. Coloca então a... Olha só a cozinha desse lugar. Ah tá, vou mostrar o micro-ondas. Ué, tem uma casa que tem micro-ondas. Eu vou saber de quem é. O micro-ondas. Super dica. Tá, o cara tá na TV há 30 anos. O que mais? Gente, ela tá muito grossa, essa menina. Foi só o Bolsonaro ganhar. Ó. Essa pessoa, ela está na televisão há 30 anos. Já viajou o mundo inteiro. Aí você falou que é o Zeca Camargo, né? Pode ser. O Zeca Camargo já viajou o mundo inteiro, tá? Esta pessoa... É um homem? É um homem. É um homem. E esta pessoa, esta pessoa, quando ela tá no auge, assim, da carreira dela, o Brasil inteiro para pra ouvir. Nossa, gente. Não tem uma pessoa nesse país... Porque ela é... É de época o auge dela? É. É sazonal? É sazonal. É sazonal. Sazonal. É a palavra que define essa pessoa. Ela é sa-zo-nal. Gente, quem será? Será? Nós não estamos falando de tempero. Tempero de arroz. É outra coisa. É, não é sa... Gente, quem será? Quem é o dono dessa casa? Eu não sei, não faço ideia. Ah! A Luzani, Gênesia Ruda, precisa dar dicas de moda pra Renata. Ah, tá, Luzani. Muito bem. É difícil de criticar meus looks, viu? Mas você veio de Réveillon, Réveillon é daqui dois meses. Não, isso aqui é Lourdes, é a última moda. Marcelo, Zani Gonçalves, meu irmão. Ô, Marcelo. Tarzan, casa do Tarzan. É do Tarzan, Marcelo, boa. Luzani falando que é o Clodovil. Será que é do Clodovil? Não sei. Glória Maria. Glória Maria viaja bastante. É homem, Lourdes. Mas é homem. Ele falou que é homem. Não é a Glória Maria porque é homem. Até onde eu sei, Glória Maria não é homem ainda. É. Vamos pra próxima dica? Dica não. Próxima fofoca tem tudo a ver com você. Eu nunca disse isso pra você, mas eu sempre te achei a cara da Rita Cadillac. Ah, eu sou igual porque ele tava fazendo roteiro aqui, ó. Ele escreveu, não dá pra ler, né? Não vai mostrar mesmo. Rita Cadillac, Rita Cadillac. Mas é que eu sempre achei você parecidíssima com a Rita Cadillac. Vou falar com quem você se parece. Com o Mr. Bean, não precisa falar. A Rita, sabe por que eu acho que você parece? Porque a Rita Cadillac rebolava nos presídios. E eu rebola onde? No centro de ressocialização. Eu rebola nos corredores do SBQ. Ó, deixa eu só falar uma coisa. Não ponha a foto ainda não, Douglas. Eu vou dizer pra vocês que essa foto, ela é um pouco forte pro horário. Eu acho. É, gente. Não que ela mostre alguma coisa demais. Nada demais. Mas, é assim. A gente tá falando só pra aumentar o número de visualização. É, gente. Deixa eu ver quantas pessoas estão assistindo. É uma foto muito tenebrosa. Deixa eu ver quantas pessoas estão assistindo. Aí, gente, pode falar. Deixa eu ver como é que tá aí. Tá ótimo. Tá ótimo. Já deu certo. Pode soltar. Pode soltar a foto. Gente! É uma almofada dentro. Rita Cadillac em 1900 e Guaraná de Rôlia. Essa foto é de 1974, em plena ditadura militar. Ela acabou com tudo. Ela deu uma bundada na cara da sociedade. E olha, eu falei que essa foto é forte. Se ela é foto forte hoje, imagine na época. Gente, que buzanfo, né? Que buzanfo, né? Olha, filha, a Graciane Barbosa, que eu vou falar aqui a pouco, perdeu. Gra, você perdeu feio. Tá vendo essa foto aqui? E por que que a Rita Cadillac resolveu trazer à superfície esta foto que estava enterrada no subsolo da televisão brasileira? Foi TBT? TBT total. É? TBT. Foi TBT. TBT. Isso, só que é o seguinte. Você achou ela bonita? Ah, eu... Não, fala a verdade. Não sei. Você acha que ela é aquele clássico caso? Ela tem cara de Rita Cadillac. Você acha que é aquele clássico caso? Tem gente, vocês em casa devem conhecer. Alguém que tem um corpo bonito e a cara feia. Uhum. Parece que mordeu a sarjeta. Igual mordindo a sarjeta. Eu conheço uma pessoa. Você também me conhece, não posso falar quem é. Ó. Ela passou essa foto, só que assim. Eu gostei da foto, porque eu acho que sim, ela é ousada pra época. Eu achei bem ousada, bem ousada. Eu não acho que ela seja a mulher mais bonita do Brasil, mas ela é uma mulher ousada. Eu acho que pelos padrões da época, ela deveria ser um mulherão. 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 É porque hoje mudou, né? Tem que ser magra, tem que ser barrigo, não sei o que e tal. É chacrinha. Ela foi chacrete, né? Foi chacrete, fez muito sucesso. Os fãs disseram assim, que linda, como sempre rainha. Nossa, você mudou bastante, né? Aí eu quero ver se ela mudou mesmo. Vamos ver como ela tá hoje. Ah, ela tá bonita ainda. Bonita, hein? Eu acho ela bonitona. Mas você sabe que ela tava destruída e ela participou de um quadro do... Aí, nessa época, ela participou de um quadro do programa do Gugu, que gastou 100 mil reais em cirurgias plásticas, em... Corona? É. Cirurgias plásticas e tudo mais, pra ela ficar assim como ela tá agora. É, eu acho que Deus não jogaram fora o dinheiro, não. E, gente, é uma mulher de mais de 60 anos. Ah, você viu o que a Viviane Araújo falou dela? O que a Viviane Araújo falou dela? Sempre linda, Rita. Aí, a Rita retribuiu, falou assim, que linda é ela. E parabéns pelo papel da novela, que agora ela vai entrar na próxima novela, né? O sétimo guardião. O sétimo guardião. A Viviane Araújo, não é a Rita? A Viviane Araújo. Muito bem. Rita, um beijo pra você. Todos os elogios são merecidos. A gente gosta muito de você. A gente gosta muito. Você é muito gente, Rita. Você gosta de Rita, Renata? Você gosta? Eu gosto. Cadê a casa? Cadê? Falaram prodovil. Nessa casa, pelo amor de Deus. Você falou Bugu, Cabo Daciolo. O que mais você falou mesmo? Zeca Camargo. Galvão Bueno, Luzani. Galvão Bueno é conhecido. Verdade, Lu. E é sazonal o sucesso dele. Galvão Bueno é sazonal. Ele tá na televisão. Ontem tava na televisão. Copa de 4 em 4 anos. Mas eu trabalho na Copa. Ah, não sei. Eu não assisto jogos. Eu só assisto na Copa. Fórmula 1, ele narra. Ah, é verdade. Ó, mais uma dica. Esta casa aí pertence a uma pessoa que passa mais tempo fora do Brasil do que no Brasil. Galvão. Ele nem mora aqui. Ele mora aqui, sim. Ele tem casa em Londrina, eu acho. Londrina, no Paraná. Ah, mas ele passa mais tempo fora do Brasil. Ah, você sabe. Você fica contando onde ele tá. É, ele é meu amigo. Eu sou amiga dele. Do Galvão? É. Puxa. Eu queria narrar a corrida quando ele morresse. Então tá. Eu já vou falar com ele assim que eu sair daqui. Ah, vai sim. Ó, quem você mudou pra Galvão? É, tá todo mundo falando que é Galvão Bueno. Galvão. Galvão Bueno. Será que é o Galvão Bueno? Daqui a pouquinho. Mas, gente, não. Vou falar a verdade. Você já imaginou chegar numa árvore, subir na árvore, dar de cara o Galvão Bueno lá em cima? Eu me jogo. Olha o gol, olha o gol. Eu me jogo de cima da árvore. Eu também, gente. Eu juro. Não que eu não goste do Galvão, mas eu acho que deve ser um pouquinho irritante, assim, depois de 10 minutos. É igual o show da Maria Gadu. Você dorme. Ou o Paulo Fernandes. Paulo Fernandes. Dorme, não tem jeito. Próxima fofoca. Qual que é a próxima? Gente, essa. Você viu quem é? Será que ele usa bojo? Gente, é o seguinte. Tem um galã da Globo. Ele é da Globo. E ele já fez o filme Tropa de Elite. Ele já fez novela bíblica na Record. E ele assumiu pra todo mundo, pra quem quisesse te ouvir. Publicamente. Publicamente que ele usa calcinha. Douglas, você já usou calcinha alguma vez na sua vida? Não. Eu também não. Você já usou? Ah, você usou sempre. Ah, eu uso, né? Não, eu não uso, eu não uso. Não? Não. Ué, tem gente que é naturalista. Qual que é o problema? Este homem usa calcinha. Gente, ele não tem cara de que usa calcinha. Será que é fiozinho? Olha, agora eu tenho que falar a verdade. Eu acho que ele tá no grupo de famosos igual o da Sonya Bridge. Tem gente que olhou agora e falou assim, peraí, eu conheço esse homem de algum lugar, não sei quem é. Não, eu confesso que quando eu leio o nome dele aqui no roteiro, eu não sabia quem é. Esse, eu também. Ele chama Milien Cortaz. Ficou muito famoso no filme Tropa de Elite. Depois fez novela bíblica, agora ele voltou pra Globo e vai atuar na novela O Sétimo Guardião. Agora me fala por que um homem desse disse que usa calcinha. Ele usa calcinha, Renata. Ele usa calcinha vermelha, vermelha ainda. Sabe por quê? É verdade, gente. Ele usa mesmo. Mas ele usa porque ele vai estrear um personagem na novela que usa calcinha. Ah, tá explicado. Ele tá fazendo laboratório. Exatamente. Ele tá fazendo laboratório pra saber como é estar de calcinha. E é uma calcinha comestível. Oi? Ele usa e come. Depois, ele chega na hora de almoço, ele tira a calcinha e come. É isso. Aí nossa assessoria ligou pra ele. Mas qual que é o sabor da sua calcinha? Sabor de marmita. Hoje, por exemplo, era de carne de panela com batata. Mentira, não é comestível, não. Ele usa calcinha. Faz três meses que ele tá usando calcinha pra que ele se... Se adapte. Se adapte, se adeque ao personagem que ele já está gravando e que vai estrear na novela agora na próxima semana. Qual foi a explicação dele? Ele falou assim que ele precisa usar calcinha pra que o personagem se sinta confortável, já que ele vai ter que passar muito tempo com essa calcinha. Exatamente. Ele vai ficar muito tempo de calcinha no vídeo. Será que ele vai aparecer assim, sem roupa, só de calcinha? Então, gente, porque como que as pessoas vão saber que ele vai usar calcinha? É. Que ele está usando calcinha. A calcinha vai ter que aparecer, porque senão... Ele é um personagem... O que que é? Que é homem que se vede mulher, será? Então, eu não sei. A novela ainda estreou. Eu estou há três meses usando calcinha todo dia, porque tem que parecer normal para o personagem. É um cara que só usa isso. Tem que ser confortável pra ele. Então, ele deve aparecer no ar só de calcinha. Eu acho que deve ser o segredo dele, porque essa novela é cheia de mistério, né? Pelo que a gente viu. É verdade. Vai ter um gato preto, que é até chamado pra ser personagem. Eu também, mas queria um gato. Então, como eu sou a gata, então não pode. A sua autoestima é uma coisa maravilhosa. É, eu sei. Você é assim. Além de ser calhiana, né, querida? Ó, então é isso. O nosso amigo aí, o Miriam Cortaz, ele está usando calcinha há três meses. Ele está num período de experiência. Se ele passar... Sabe qual que é o problema da calcinha? Vou usar pro resto da vida. Eu nunca usei. Mas, eu imagino, você pode dizer isso. A calcinha não é incômoda em alguns aspectos? Não. Ela tem que ser uma calcinha confortável. É, mas assim, tem aquela calcinha que ela é mais, assim, calçolona e tem aquela calcinha mais, assim, atrevida, que ela tem menos tecido. Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Eu estou. Aí, a calcinha, ela, dependendo do movimento, até cueca faz isso. Ela entra? Ela não... É, mas faz parte do cotidiano, da rotina de uma mulher. Mas, eu já vi mulher na rua puxando a roupa, assim, para tirar a calcinha de lá. Ah, gente. A gente tem que ter postura. Eu já estou falando a verdade. A gente já conversou sobre isso alguma vez na vida? Não. A gente está com um papo cera agora, gente. Um papo cera agora. Não incomoda? Não. Qualquer coisa? Depende. Seu fio dental incomoda. Ah, chegamos onde eu queria. Fio dental incomoda ou não incomoda? Comoda. Então, por que que usam? Ah, depende da roupa que você vai colocar para não ficar marcado. Ah, entendi. Hoje você está com que tipo? Estou tentando lembrar. Não precisa, é muito detalhe. Olha, já passou um minuto só falando de calcinha. Aí, ó, falando besteira. Eu queria aproveitar que o assunto é calcinha e lembrar aqui o grande cantor Vando, que não não está mais entre nós, que foi o maior colecionador de calcinhas deste país. As mulheres jogavam tsunamis de calcinhas nele. Nossa, ele deve ter caminhões, carretas e mais carretas de calcinha. Isso que as mulheres jogavam, disse que uma vez tinha até uma menstruada. Hã? A Nedina Sindor, eu acho que ele está gostando de usar calcinha. Olha aí. Ô, gente, eu estou dando risada porque é próxima notícia. Tem tudo a ver com calcinha? Tem a ver com calcinha, porque deve ser uma calcinha muito forte, né? Gente, vamos passar para a próxima? Não, eu acho que merece, porque eu não tenho tempo. Gente, toda vez que a gente fala dela aqui, a audiência faz assim, ó. Deixa eu ver. Ó, vai falar o nome dela, vai subir. Quer ver, ó. Eu posso falar? Pode. Graciane Barbosa. Olha aqui. Trinta mil pessoas. Não, gente, que super calcinha. Essa foto é um oferecimento da National Geographic Channel e foi tirada num safari na África. Parece um, olha aí, gente, mulher forte. Eu estou tentando virar a cabeça para ver o que é isso aí. Gente, eu estou falando que as fotos hoje estão ousadas. Essa foto, para mim, é muito mais usada. Eu acho que esse programa vai ser censurado. Ó, a Graciane, ela apareceu enquanto ela... Mas o que é isso, gente? Não tem uma foto da Graciane que não seja pelada? Não. Pelo amor de Deus. Ela gosta de ostentar, né? A Graciane, por favor. A sua bunda é bonita. Aí, ó. Olha aí a calcinha dela. A bunda da Rita Cadillac. A calcinha você estava falando. Isso, isso não incomoda, não? Ah, deve incomodar, né? Olha, a Rita Cadillac, na minha opinião, é muito mais bonita que a Graciane. E quem está assistindo a gente, mande a opinião agora. Aqui, gente, quem é mais bonita? Graciane Barbosa ou Rita Cadillac? A Francieli Venans fez uma carinha de passando mal quando viu a foto. E o povo está perguntando, o que é isso, gente? Eu quero saber. É a Graciane? A Graciane, mulher do belo. Graciane. Olha o Williams aí. O que é isso, gente? Isso, é a Graciane dançando. Ô, Williams, quem você acha mais bonita? A Graciane Barbosa ou a Rita Cadillac? Eu voto, eu tenho um voto pra Rita Cadillac, você? Eu, a Graciane. Graciane, um a um. Douglas. Rita Cadillac, dois a um pra Rita. O Douglas gosta da Rita. Eu acho a Rita mais normal, assim. A Graciane... O seu rosto, ela é bem bonita, né? Não, mas eu sempre falei... Agora, o corpo é estranho. Eu sempre falei que a Graciane Barbosa é uma simpatia. Eu já entrevistei ela. Ela é maravilhosa, simpática, incrível. Mas eu não acho ela... Tá, vamos explicar o que que ela tá fazendo com essa abertura lateral e tele e zaga. O que que ela tá fazendo aí, gente? Não sei, fala aí que eu vou tomar um draminha. A gente já tá fazendo... Hoje a gente já tá fazendo polidance. Ela tá fazendo polidance. Ela tá fazendo polidance. E com essa pose, ela tá querendo provar pra sociedade que ela é capaz de fazer polidance. Porque quando ela disse que ia começar a fazer essa dança, todo mundo criticava, né? Falava assim, ah, você tem muito músculo, você tem muito... É, isso mesmo. Você não vai conseguir. Aí ela aqui, Brasil, postou essa foto. E ela escreveu assim, ó, tente uma, duas, três, se possível, tente quarta, quinta, quantas vezes forem necessárias. Só não desista nas primeiras tentativas. A persistência é amiga da conquista. Gente, ela não desiste nunca, essa mulher. Olha aí. Nem o Belo, né? Nem o Belo. Olha o Belo, gente. Então, o Belo... É conhecido ele que tirou essa foto. O Belo, é. Será que é? Aham. Olha, eu acho bom a gente se apressar, porque tem a foto e tem a outra notícia. A foto misteriosa. Gente, Graciane, um beijo pra você. Grava, você é maravilhosa. Você é maravilhosa. A gente só gosta de você. É, mas a gente tem que comentar. A gente tem que comentar. Você posta uma foto dessa. E quer que a gente não comenta? Quer que isso passe batido? É, não vai passar batido, não. Não. Não é? Eu abri a internet, eu só tinha isso. Seu bolso tá aparecendo. Tá. Ó. Mentira, amor. Ó, eu gostei de você, hein? É tanta falsidade. Sai, mulher. Fala da próxima notícia. O que eles vão falar agora? Próxima notícia? Davi e Luca. Davi e Luca. Ah, você falou que eles não parecem o Neymar e o Davi e Luca? Você acha que eles não são parecidos? Vamos ver. Eu acho que eles são tão parecidinhos. Vamos ver se eles são. Esse é o filho do Neymar? É. Não tem nada a ver com o Neymar, gente. Sei lá. Parece filho da Cláudia Leite com o Roberto Leal. Soltar uma menina e dança. Ó, Maria. Não é? Seu suruba me... Ah, não. Essa daí do Mamonas. Mas é, parecido. Parece Fernando Pessoa, essa criança. Não parece, não. Parece, não. Claro que não. Fernando Pessoa não é loiro. O que é isso? Não tem problema, gente. Antes você leu isso alguma coisa. Eu escrevi isso aqui em algum lugar. Não, mas você escreveu Rita Cadillac. Ó, esse menino aí, ele tava na escolinha. É o Davi e Luca, filho do Neymar. Você imagina... Ele tem quantos aninhos? Tem gente que fala que o filho do Neymar é um sortudo na vida. Ele pode até ser, mas o filho do Neymar é muito mais. É muito mais sortudo. Porque é o herdeiro disso tudo. Esse menino tava na escolinha e ele tava na televisão passando a propaganda de um jogo no Brasil, de um amistoso, que ia passar no país que ele tava lá. Aí, o filho do Neymar virou pra televisão e apontou pros amiguinhos. Esse homem aqui é meu pai. O que que os amiguinhos fizeram? Não é não. Aí ele falou assim, é sim, é meu pai. Não é. Não pode, você não é filho do Neymar. Ele sou sim. E aí houve um conflito tão grande. Foi o maior furlunço, né? Foi um furlunço. Foi um furlunço. Teve que ser chamada, professora. Diretora. A diretora, coordenadora, o ministro da educação. Todo mundo. Foram lá todos, o Cortella foi chamado, Sérgio Moro, a Aine, foi até o Bruno Toledo. Todo mundo foi lá, porque virou um conflito. Porque o menino realmente é filho do Neymar. Fez o DNA no ratinho. É que fizeram o DNA na hora lá. Fizeram o DNA. E o menino é filho do Neymar. Aí virou essa confusão toda. Mas aí o que acontece? Sabe o que eu achei estranho? Todo mundo devia... Não é possível que essas crianças não sabiam que o menino é filho do Neymar. Como, gente? Que não sabe que Davi nunca é filho do Neymar. Conseguiu manter esse segredo tanto tempo assim? Ah, não. Quando será que foi isso? É porque ele disse isso ontem, né? Ele revelou isso ontem. Ah, deve ter sido agora há pouco tempo. Porque a seleção brasileira fez alguns amistosos agora há um tempo atrás, né? Porque, assim, as crianças podem ter achado estranho porque o menino é totalmente diferente do Neymar. Não é parecido. Nossa, dois minutos. Dois minutos. Mas dá tempo. Dá tempo. Então, aconteceu essa briga aí. E aí a última informação que nós recebemos poucos minutos antes de entrar aqui no ar é de que o filho do Neymar está cotado para a Fazenda 11. Junto com os amiguinhos. Porque eles estão precisando de briga lá naquele lugar para dar o dia. A Nádia é pessoa com o Rafael Ilha. Rafael Ilha vai voltar. Rafael Ilha está em todos os card shows. O menino que queria ser Jesus, meu ex. O Telbecker. O Telbecker. Não, o Rafael Ilha não vai ganhar, não. E, ó, vou avisar, não precisa assistir a Fazenda hoje. Quem vai sair é a Gabi Prado. Precisa assistir. Assiste a CBT. A gente conta aqui. A Gabi Prado vai sair. E o outro vai ficar, que é o Christian Pior. Gente, quanto artista famoso nessa Fazenda, hein? Nossa, quanta celebridade. Parabéns. Quanta celebridade, né? Só celebridade. Mas o dono desta casa é uma celebridade. Quer uma dica final? Não, vão bueno. Quer uma dica final? Quero. Este homem tem a vida ligada ao esporte. É o Galvão Bueno. Galvão Bueno? É. Será que é? Você não está na graxa. Quem que é? Ah! Você acertou. Está vendo? O pessoal daqui é firmeza. Eu imaginei. O pessoal que assiste fofocalizando é firmeza. Todo mundo me ajudou. Eu imaginei o Galvão Bueno vestido de Dona Benta fazendo bolinho de chuva naquela cozinha de madeira, que é a cozinha da casa da árvore dele. Eu achei sensacional, Galvão. Eu achei sensacional, Galvão. Eu não sou muito seu falando, mas eu adorei saber que você tem uma casa na árvore. Você tem uma casa na árvore? Não. Eu queria ir na casa do Galvão. Eu também. Galvão, a gente pode limpar a sua casa. É? A gente pode ser paxineiro da sua casa. Eu limpo o banheiro que é uma beleza. Meu filho limpa banheiro do que lava a louça. Eu limpo a casa. Eu faço qualquer coisa. É mesmo? Acabou o tempo? Acabou o tempo. Já! Ah, gente. Que isso? Emerson Destro, beijo pra você. É, porque o Barreto tá assistindo. Barreto! Eu sei que ele deu risadinha aqui. Barreto, aumentou o tempo. É mesmo? Barreto? A gente quer mais tempo de fofocar, Lisane. Por favor, Barreto. 40 minutos. 45. Obrigado, hein? Só, gente. Até quinta-feira. Você é muito gente, Renato. Você é muito gente. E aí, Renato.